Bom dia, meus queridos amigos! Começamos mais um dia aqui no Chacrinha, segunda-feira, e nada melhor que já começar a carregar entulho. Então, no vídeo anterior eu comentei que nós tínhamos aqui uma pilha de madeira que sobrou da cerca e arame, ferro, coisaradas que a gente encontrou no quintal, que só fomos jogando em cima das madeiras. Agora está na hora de começar a separar isso, reorganizar essas madeiras, para a gente poder limpar essa parte da frente aqui também, poder limpar melhor. Essa semana vai chegar semente de grama, então tem que preparar ali também o local onde eu vou plantar essas sementes e o Pedro vai começar a fazer aqui o isolamento do trailer. Nós não podemos ainda fazer uma cobertura do trailer e não quero entrar em detalhes por enquanto referente a isso, mas nós ganhamos algumas mudinhas também de um pepino bem pequenininho, eu não sei o nome dele, ele é um pepino de conserva, que é muito utilizado só para conserva, mas ele é uma trepadeira super bonita e que fica com folha, enfim, fica viçosa o ano inteiro e produzindo o ano todo. Então nós também mais para frente vamos utilizar aqui para fazer umas áreas de sombra com essas trepadeiras, mas isso vem para um próximo passo. Então agora o Pedro vai fazer, vai começar a fazer esse isolamento, eu vou mostrar aí alguma coisa para vocês e eu vou virar a câmera aqui para vocês verem como é que, o que que eu vou iniciar aqui hoje. E esse arame todo aqui que eu tenho que organizar, está cheio de ferro, um pouco coisarado aqui no meio, e na verdade eu só vou separar, que quem vai organizar isso depois vai ser o Pedro. E essas madeiras, tenho que carregar tudo lá para baixo, deixar organizadinho para a gente poder limpar também esse canto aqui depois. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL E aqui o Pedro está planejando Como ele vai fazer um isolamento Para o trailer Como é o nome daquele material que você comprou Para isolamento 3TC e lona em cima Então você vai fazer Essa armação aqui Isso, vai um 3TC Aí vai a lona em cima E eu acho que vai ficar bem legal E esse material 3TC Ele vai cobrir até a altura Do todo E também vai ter mais Vou melhorar a estrutura aqui Para pôr o 3TC em cima E aí você vai fazer Vai passar uma massa em volta Como é que você falou Aí eu isolo para não entrar abelha Para não entrar abelha nem água Eu acho que vai ficar bacana Porque como esquenta demais Aqui Isso aqui vai ser um paliativo Já que a gente não pode fazer a cobertura agora Vai fazer um paliativo Para que diminua o calor Porque senão também O gás de ar condicionado é enorme Tem que ficar ligado o dia inteiro E eu acho que assim Eu acho que vai ficar bem legal Olhando o terreno aqui de cima agora Olha Eu acho que vai passar aqui E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 É isso daí Meus amigos Até o próximo vídeo E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.